A viatura avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, vem deslocando aqui na região do Alta Miranda, na região do Paulista, na rotatória onde o acidente acabou sendo registrado. A ambulância vai encostando, os paramédicos foram acionados. Agora há pouco, um automóvel e uma motocicleta acabaram se envolvendo no acidente. A ambulância vai fazendo a manobra ali na rotatória para chegar mais próximo ao rapaz. Aqui onde estão esses populares aqui, a gente já consegue perceber a movimentação. O rapaz segue caído no chão, bem próximo ao automóvel. O rapaz vai sendo acudido ali por um popular, um rapaz que estava e testemunhou o acidente, enquanto a viatura posicionada aqui no local vai se preparando para realizar os atendimentos. Uma forte colisão, uma colisão de alto impacto envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Os primeiros trabalhos do SAMU já começando a ser realizados neste momento e a gente acompanha agora o atendimento ao rapaz que pilotava a motocicleta acabou sendo atingido em cheio por esse automóvel de cor escura. O atendimento sendo realizado, os paramédicos imobilizando ali a região da coluna, utilizando o colete cervical como manda o protocolo do SAMU nesse tipo de atendimento e as avaliações ali quanto a possíveis fraturas no rapaz que estava pilotando a motocicleta. Pelo que a gente acompanha do atendimento, o rapaz vai respondendo aos comandos ali do médico, do SAMU, vai conversando, está conversativo, está consciente. O atendimento continua sendo colocado aqui agora ao lado. A prancha e a maca já foram trazidas para mais perto, vai ser imobilizada ali a perna esquerda do rapaz onde a gente consegue acompanhar daqui já uma fratura e a maca e a prancha colocadas logo ao lado para que seja feita a condução do rapaz até a unidade hospitalar no interior da viatura onde vai receber mais atendimentos e posteriormente a unidade hospitalar. A perna esquerda do rapaz foi imobilizada como manda o protocolo, a gente conseguiu acompanhar aqui ainda aqui a distância uma fratura. A prancha foi colocada logo ao lado, o rapaz vai ser passado para a prancha para que possa ser passado até a maca e aí sim para o interior da viatura onde vai receber os maiores atendimentos antes, claro, de ser conduzido até a unidade hospitalar. A gente acompanha agora esse trabalho de condução da vítima, o rapaz que estava na motocicleta saía do bairro, segundo a história contada pelo condutor do automóvel, saía do bairro e acabou sendo atingido em cheio pelo automóvel de cor escura. Sendo realizados ali os trabalhos finais com a vítima no chão, vai ser passado a prancha, posteriormente passado a maca para que seja conduzido até o interior da viatura avançada do SAMU, que vem em atendimento a esta ocorrência. Este acidente é registrado na região do Altamiranda, região do Paulista, justamente na rotatória que dá acesso à MT-270. Soldado Júnior vem em atendimento a ocorrência, soldado aparente estado da vítima, a gente conseguiu perceber uma fratura na perna esquerda, estava bem visível, fora isso, como tal, rapaz? Exato, ele tem uma fratura de rádio único na perna esquerda, escoriações, agora vamos levar ao hospital regional para fazer mais alguns exames, mas por enquanto é só essa fratura mesmo, perna esquerda. Está consciente, está conversativo, chegou a responder ali alguns questionamentos do médico, chegou a movimentar o resto do corpo? Exato, está consciente, só que é de alto impacto, é preciso fazer alguns exames para verificar se tem alguma coisa interna, mas ele está consciente, orientado, respondendo as nossas perguntas. Obrigado, obrigado Júnior, informações aqui passadas pelo soldado que vem em atendimento a ocorrência. O rapaz agora vai ser levado às pressas, claro, a unidade hospitalar, até por isso a gente teve que encerrar a entrevista o quanto antes a pedido do médico. O rapaz vai ser conduzido agora até o hospital regional, como manda o protocolo do SAMU nesse tipo de ocorrência, uma colisão de alto impacto, rapaz, com pelo menos uma fratura na perna, uma fratura como confirmado pela equipe médica do SAMU, que realizou os atendimentos ainda no local. A ambulância do SAMU continua posicionada, o condutor do automóvel preferiu não gravar entrevista, mas contou fora das câmeras que ele seguia pela MT 270, olhou para frente, viu que não vinha movimentação. De repente, segundo ele, o rapaz da motocicleta veio por essa rua saindo do bairro. O rapaz acabou entrando, atravessando na frente do carro e segundo o condutor do automóvel, ele ainda tentou frear, não deu tempo, acabou acertando o rapaz em cheio. Agora o trabalho do SAMU, posicionado, que vai prestando os maiores atendimentos para que seja conduzido este rapaz que estava na motocicleta até a unidade hospitalar. Conversa com demais motoristas e populares aqui das imediações, todos se queixaram da falta de segurança presente no local. Para quem vem da MT 270, eles se queixam que não há um quebra-mola nas imediações da rotatória. Quanto à sinalização, para quem vem na mesma via, apenas esta placa depare praticamente no chão. A visibilidade não é das melhores e por conta disso, segundo as testemunhas, muitas vezes a sinalização acaba por não ser respeitada. A visibilidade não é das melhores e por conta disso, mas a sinalização acaba por não ser respeitada. A visibilidade não é das melhores e por conta disso, mas a sinalização acaba por não ser respeitada.